Você imagina que o Brad Pitt seja todo dia na casa dele, ele tem aquele olhar, que quando ele olha pra câmera... Naquela hora, é aquela hora que tem um diretor. Não, Brad, não olhe assim pra câmera. Olhe assim pra câmera. Não fala assim com a Joyce Pascovitch. Oi, Joyce, tudo bem? Fala assim. Oi, Joyce, tudo bem? As pessoas... Esse cara não é nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu vou dizer uma coisa, podem começar a se apaixonar. Porque o nosso convidado de hoje, nessa conversinha que eu tive com ele, um pouquinho antes da gente começar aqui essa nossa conversa, ele já mostrou que não adianta, não é à toa que ele é Zezé de Camargo. Zezé, muito bom ter você aqui. Obrigado. Primeiro porque a gente é fã e conhece você há séculos, e segundo porque você tem uma personalidade muito interessante que eu acho que a turma vai querer conhecer um pouquinho melhor. Zezé, você diria que você está na melhor fase da sua carreira, ou você gostava mais naquela época que as duplas sertanejas só se falavam nelas? Eu sou um defensor da mutação, dessa coisa de ser mutante com relação à sua época. No auge dessa música sertaneja que fala, sertaneja universitária, eu gravei um disco chamado Double Face, um disco de músicas atuais que o mercado exige, e o outro eu fiz só com música dos anos, final dos anos 80. Eu lembro. A gente fala modões. Por incrível que pareça, para mim é o melhor disco da minha carreira, e o de modões acabou vendendo mais do que o disco atual. Eram modões caipiras? É, era modões mais sertanejais. As pessoas confundem a música caipira com o modão. A música sertaneja está chegando na terceira fase dela. A música caipira, que é aquela música feita só de viola e violão, cantada com erros dos portugueses. Depois vem os modões, que é a fase que entrou as guaranhas, os asqueados, chamamesos, as rancheiras influenciadas pela galera do México, tudo. E uma coisa mais popular, mais urbana, que foi onde nós entramos. Nós, o Titão Chororó, o Leandro e o Leonardo. E agora vem essa coisa do sertanejo agora atual, que a gente não sabe o que é. Se é axé, se é a rocha, se é sertanejo. Eu acho que o sertanejo, na verdade, nesse momento, a única coisa que eles usam é o rótulo. Mesmo que você cante uma música que não tem nada a ver com o sertanejo, mas se você falar que é sertanejo, as pessoas aceitam aquilo e absorvem aquilo. Então, é... Já é um caminho para o sucesso dizer que é sertanejo. O que você gosta hoje em dia de música? Um cara que eu sou fanático, que até faço, já fiz cover várias vezes em show, Brian Adams. São caras que... Rod Stewart, então eu sou apaixonado pela aquela roquidão, aquela coisa. Às vezes, é desses novos, que sei lá, se é sertanejo, universitário, pop, MPB, não sei como chamá-los. Qual deles você acha que vai mais longe que nem vocês? Vou começar por um menino que eu gosto muito, que é muito sagaz, muito esperto, assim, na sacada de musical, que é o Luan Santana. Acho ele um cara muito esperto. Tinha acabado de falar dele antes de você chegar, porque eu não domino muito essa praia, mas eu tinha visto na TV, naquele negócio de Atlântida. Ah, Planeta Atlanta. É, Planeta Atlanta. E eu vi, e eu fiquei impressionada, porque ele tem um jeito, ele tem alguma coisa. Mas ele tem essa presença de palco, assim, essa coisa meio que sex symbol, é um menino jovem, bonito, e que sabe se posicionar diante da câmera, de olhar tudo. Isso, principalmente no público feminino, você não precisa nem ser um cara de uma voz monstruosa pra funcionar. É que a gente tá esperando um avião passar, mas ele passa e a gente continua. Ele passa, passa e a gente continua. Vai passando avião, passa, não caia, por favor. Nós temos três aviões. Ah, eu quero casar com você. Um fica lá em Goiânia, que é... Pra fazenda? Nossa empresa, nós temos uma empresa em Goiânia de incorporação imobiliária. Nossa. E nosso irmão usa esse avião pra andar. Tem um nosso que nós usamos pra viajar, eu mais e o Luciano, e tem um que dorme comigo todo dia. Olha, pronto! Olha, acabou comigo, acabou com todas as fãs. Que, aliás, todos esses, os outros dois são aviões pequenos. Esse é um aviãozão, né? Agora, esse que dorme comigo é um jato. Então, falando nesse jato, o que é a sua namorada, essa que você fala tanto, você tá tão apaixonado, por onde ela te pega? O que ela é tão especial pra você? O que você viu nela que ela é tão especial? Além de ser um avião. É, além da mulher bonita que ela é, ela foi companheira em tudo que eu gostava. A gente criou um vínculo entre os dois, que nunca tinha existido na minha vida. De não deitar em situação nenhuma antes de mim, quando a gente tá junto, e vice-versa. Se eu madrugar tocando, os amigos cantando, ela tá do lado cantando junto. Então, isso, pra um homem, é muito importante. Eu acho que pra mulher também, companheirismo, você tem aquela pessoa do seu lado pra qualquer circunstância. E ao ver, por exemplo, eu sou vasectomizado, ela ficou comigo cinco anos sem usar preservativo, eu também não, quer dizer, se fosse, desculpa, qualquer uma outra, a gente não tinha perdido essa oportunidade. E ela chegou em mim e falou, por favor, você podia fazer vasectomia porque o meu médico me proibiu de tomar anticoncepcional e tá me fazendo mal pra saúde. Ah, você fez vasectomia por causa dela? Por causa dela, porque ela pediu. Ah, tô gostando um pouco mais dela, tá? Não, mas isso partiu de tudo dela. Aí... Quem é mais ciumento dos dois? Você aguenta ver ela conversando com outros caras? Nem, desculpa o palavrão, nem fudendo. Ela não pode nem conversar com outros caras? Nem fudendo no sentido amplo da palavra. Aham, esse aqui, Zezé de Camargo, deu um show aqui, ele não cantou e mesmo assim deu um show. Mas pode cantar um pedaço assim. Não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. É pra mim? Eu não vou negar. Valeu, Zezé, muito obrigada. Prazer em ver. Nossa, amei, 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 amei. Amei. Já acabou? Já acabou, Zezé. Já acabou, Zezé. Preparei um pouco pra falar da Zezé. Agora você vai falar muito sobre isso, porque a gente quer fazer modelo. 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 E aí